Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e estou muito feliz por estar aqui gravando este vídeo especialmente para vocês. Porque o que eu vou te dizer neste vídeo, pode ser um ponto de virada antes de você decidir fazer sua compra. Então é muito importante que você fique até o final deste vídeo, porque eu lhe darei algumas dicas e direi coisas importantes. Se puder, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Fazendo isso você estará ajudando outras pessoas a fazer uma melhor compra. E para facilitar sua vida, já deixei o link para o site oficial aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Tudo isso, para que você consiga realizar sua compra com total segurança e evitar qualquer tipo de golpe que estão aplicando por aí. A primeira coisa que quero lhe dizer é que há milhares de pessoas obtendo resultados com este produto. Se você entrar no site oficial, você vai ler depoimentos de pessoas que estão espantadas com ele. No site oficial, o produtor vai mostrar que muitas pessoas já estão tendo resultados com este produto. Além disso, caso você não saiba, este produto tem uma garantia incondicional. Portanto, quando você compra este produto, você tem uma garantia de devolução do dinheiro. Quero dizer que você pode realmente testar o produto por um período de tempo. E se você mudar de ideia sobre sua compra, você pode pedir um reembolso total. Então você não tem nada a perder. Isso não é incrível? Dessa forma você compra com muito mais segurança. Então você não tem nenhum risco, pois terá a garantia do produtor. Outra coisa importante é o sistema de pagamento. Você tem várias maneiras de fazer o pagamento. Você terá todas as facilidades disponíveis quando você comprar este produto. Você pode pagar com cartão de crédito, boleto bancário, PayPal, entre outros. Assim você não ficará preocupado em comprar o produto, porque o site é totalmente confiável. Outra coisa importante que eu gostaria de falar a respeito desse produto é sobre o prazo de entrega. Como esse produto é um produto digital, você vai receber o seu acesso no seu e-mail após efetuar sua compra. Então na hora da compra, coloque o seu melhor e-mail, para você receber o seu acesso que será imediato, caso você compre por cartão de crédito, débito ou PIX, ou no caso de você realizar sua compra por boleto, assim que ele for compensado. Você pode realizar sua compra com total segurança, porque essa é uma plataforma muito segura, e você não terá nenhum risco de ter seus dados roubados ou clonados. Bem pessoal, essas são as informações que eu tinha para falar a respeito desse produto. Eu realmente espero que você se dê uma chance de aproveitar todas as coisas boas que este produto irá promover em sua vida. E mais uma vez para ajudá-lo a fazer sua compra com segurança, estarei deixando o link para o site oficial abaixo na descrição deste vídeo, e no primeiro comentário fixado. Não espere muito para atingir seus objetivos. Sua mudança de vida depende somente de você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.